Música Essa biblioteca, entre as bibliotecas parque, é que tem o número de usuários, maior número cadastrado. A biblioteca, na realidade, é toda acessível. É uma preocupação que nós temos mesmo. O espaçamento entre as estantes, a rampa para acesso também cadeirante. A leitura do deficiente visual é diferente de uma pessoa que enxerga. Para você alfabetizar uma pessoa que enxerga, é complicado. Tu imagina alfabetizar quem não enxerga. Isso aqui tudo é um livro só. Não poderia fazer um livro desse tamanho, largo assim. Então faz em vários volumes, nesses formatos. Esses dois pontos aqui, eu digo que é o início para a letra maiúscula. Esse aqui é o S. Está vendo? Assim que eu vou fazendo a leitura. Música A Cid e a Sônia são as que vêm todo mês. Música Quando eu era menor, assim, mais mocinha. Eu leia muito para o pessoal, né? Cada dia tinha um grupo para ouvir leitura. Era uma das leedoras, né? Mas nem braile, realmente. A preferência do deficiente visual e braile preferem mais do que o livro falado. Aquele que perdeu a visão, é difícil acostumar com braile. Quando acostuma com braile, é difícil acostumar com o livro falado. CD 1, faixa 1. Anjos e Demônios, de Dan Brown. Quero leitor. O livro que você tem agora nas mãos é o presunto de Corno da Vinci. Anjos e Demônios foi o livro em que eu dei vida ao personagem de Lange. E me entreguei com prazer a sua paixão por arte, por simbologia e sociedades secretas. Eu trato, na realidade, como se eles enxergassem. Você viu? Tá vendo? Olha! Para eu também me desinibir e criar uma intimidade. Quando ele me dá, já liga, avisa. Ah, chegou o livro assim, assim, assim. Ah, boa, é buscar. Já falou, pô. Agora tá aí pra mim. Tem romance, tem poemas, tem infantil. Temos todos os gêneros. Eu gosto da Gata Cristi. Gosto do Cisne Chão. Brasileiro eu gosto do Fernando Veríssimo. Sei lá, que mais. Eu tô cansado de ficar em casa, eu vou na biblioteca. Aí ligo pra ela. Não, a gente tá indo aí. Tá bom. É por isso que eu digo que eles se sentem super à vontade, porque são mais do que amigos, né? Eles me ligam, quase que é um atendimento personalizado. Me ligam, avisa que vão vir. Quando chegam próximos aqueles que vêm de ônibus, me ligam, avisando que tá chegando. Eu aguardo no ponto pra trazê-los. Pra eles se sentirem seguros, pra eles se sentirem à vontade, pra ter confiança. Ah, isso aqui vai se transformar em referência de atendimento deficiente visual. Eu tenho certeza disso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém.